Alô, amor, aqui quem fala é seu raqueiro Tô com saudade do teu cheiro Tô indo te ver agora Em dez minutos eu chego aí na sua porta Aguenta aí que eu tô chegando Ela não quer playboy nem filhinho de papai Ela quer a pegada que ele satisfaz O que ela gosta não é dinheiro Ela quer o batidão do raqueiro Ela não quer playboy nem filhinho de papai Ela quer a pegada que ele satisfaz O que ela gosta não é dinheiro Ela quer o batidão do raqueiro Alô, amor, aqui quem fala é seu raqueiro Tô com saudade do teu cheiro Tô indo te ver agora Em dez minutos eu vou sair na sua porta Aguenta aí que eu tô chegando Ela não quer playboy nem filhinho de papai Ela quer a pegada que ele satisfaz O que ela gosta não é dinheiro Ela quer o batidão do raqueiro Um litro de uísque e um copo na mesa Viola no peito, uma dor de matar Celular descarregado, de liga pra ela Já é de manhã, vai fechar o bar A galera saindo pra trabalhar E eu aqui sentado querendo chorar Não sei mais o que fazer Tô beijando lindo pensando em você De tanto beber, perdi o juízo Não sei se é sábado ou se é domingo Alguém por favor, pergunta pra ela Tô bebendo e chorando De saudade dela De tanto beber, perdi o juízo Não sei se é sábado ou se é domingo Alguém por favor, pergunta pra ela Tô bebendo e chorando De saudade dela Um litro de uísque e um copo na mesa Viola no peito, uma dor de matar Celular descarregado, de liga pra ela Já é de manhã, vai fechar o bar A galera saindo pra trabalhar E eu aqui sentado querendo chorar Não sei mais o que fazer Tô beijando lindo pensando em você De tanto beber, perdi o juízo Não sei se é sábado ou se é domingo Alguém por favor, pergunta pra ela Tô bebendo e chorando De saudade dela De tanto beber, perdi o juízo Não sei se é sábado ou se é domingo Alguém por favor, pergunta pra ela Tô bebendo e chorando De saudade dela Eu não vou mudar Respeito esse é meu jeito A ganhar de mar tudo Mas eu sei amar Na cama sou garinhoso E na pista eu sou um bruto Isso é Rã de Lima Puxa o fone É pido, acorda Nossa, olha bem, pensei vaqueiro Já roubo do Brasil inteiro Correndo gado Posso até ter ganhado dinheiro Ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Gosto do cusco Com leite Da água Do bote Do peixe Do açude Já vendo essas mãos Galejadas Essa calça Rasgada Que nada me ilude Meu português Tudo errado Não sei se incomoda O jeito de eu falar A verde em cima É em riba Pra onde é Pro dom De mais originar Moça Esquece a cidade Vem ver de verdade O que é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeite meu jeito Eu não mudo por nada Eu não vou mudar Respeite seu meu jeito Já ganhado e matuto Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso E na pista Eu sou mudo Alô, Marçalda, LL Alô, Ronaldo Aquele forte abraço De Rande Lima Moça, olha bem Pensei vagueiro Jarro do Brasil inteiro Correndo gado Posso até ter ganhado dinheiro Ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Gosto do busco Esmolete Da água Do pote Do peixe Do açude Tá vendo essas mãos Galejadas Essa calça Rasgada Que nada me ilude Meu português Tudo errado Não sei se incomoda O jeito de falar Em vez de em cima É em riba Pra onde é Pro dom de mais originar Moça, esquece a cidade Vem ver de verdade O que é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeite meu jeito Eu não mudo por nada Eu não vou mudar Respeite seu meu jeito Acanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso E na pista eu sou um bruto Eu não vou mudar Respeite seu meu jeito Acanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso E na pista eu sou um bruto E randinho lima também fala de amor Tá achando que eu não tô Tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá notando a diferença né Faz tempo que eu não pego no seu pé Eu não reclamo quando você vai sair Pra onde vai com quem Tô nem aí Achar que eu não te amo Isso faz parte dos meus planos Tá dando certo Tanto é Que já passou da hora de você E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Subocado de saudades Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Subocado de saudades Eu vou fingindo essa maturidade Tá dando certo Tanto é Que já passou da hora de você E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Subocado de saudades Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Subocado de saudades Eu vou fingindo essa maturidade Sou papacarremoto Papacarremoto Calda de boi brabo Se eu pegar não solto Se eu papacarremoto Papacarremoto Esconda a concorrência que chegou O terremoto Esse é mais um sucesso do grande vaqueiro Ramon Baianinho Fiz faculdade de vaqueiro Lá no interior Lá no interior Mudando em burro brabo Lá no interior Luto com meu avô Tomei cavalo brabo Peguei touro veloz Eu dou a fuga Eu dou a fuga Manda boi pra nós Sou papacarremoto Papacarremoto Calda de boi brabo Se eu pegar não solto Sou papacarremoto Papacarremoto Esconda a concorrência que chegou O terremoto Sou papacarremoto Papacarremoto Calda de boi brabo Se eu pegar não solto Sou papacarremoto Papacarremoto Esconda a concorrência que chegou O terremoto Chama na bota papai Que serra de Lima Fiz faculdade de vaqueiro Lá no interior Mudando em burro brabo Junto com meu avô Tomei cavalo brabo Peguei touro veloz Eu dou a fuga Manda boi pra nós Fiz faculdade de vaqueiro Lá no interior Mudando em burro brabo Junto com meu avô Tomei cavalo brabo Peguei touro veloz Eu dou a fuga Manda boi pra nós Sou papacarremoto Papacarremoto Calda de boi brabo Se eu pegar não solto Sou papacarremoto Papacarremoto Esconda a concorrência que chegou O terremoto Sou papacarremoto Papacarremoto Calda de boi brabo Se eu pegar não solto Sou papacarremoto Papacarremoto Esconda a concorrência que chegou O terremoto No dia que eu saio de casa Pra ir uma vaquejada Levo o bote na peneira Minhas esporas moladas Meu chicote A minha luva De derrubar a boiada Meu chicote A minha luva De derrubar a boiada Posso um dos cavalos Que no morão é primeira Um carro novo do ano Será freio cortadeira Sou pião de vaquejada Sou pião de vaquejada E herói da classe vaqueira Sou pião de vaquejada E herói da classe vaqueira Gosto de cantar toada Também de correr morão De uma mulher arrumada Do corpinho de violão De rolar a boi com poeira E de fazer louco São De rolar a boi com poeira E de fazer louco São MCTEC Alô Mike Aquele forte abraço De rádio Lima Um dia que eu saio de casa Pra ir uma vaquejada Levo o bote na perneira Minhas esporas moladas Meu chicote A minha luva De derrubar a boiada Meu chicote A minha luva De derrubar a boiada Posso um dos cavalos Que de morão é primeira Um carro novo do ano Sela, freio e cortadeira Sou pião de vaquejada E herói da classe vaqueira Sou pião de vaquejada E herói da classe vaqueira Gosto de cantar toada Também de corremorão De uma mulher arrumada Do corpinho de violão De rolar a boi com poeira E de fazer louco São De rolar a boi com poeira E de fazer louco São Foi saudade Foi felicidade Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Seu repertório de desculpas Eu conheço bem Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos teus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Messa é a via do alemão Alô alemão meu parceiro Aquele forte abraço Alô rolado de caridade Seu repertório de desculpas Eu conheço bem Seu repertório de desculpas Eu conheço bem Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída É levantar a voz E dizer que não quer discutir E dizer que não quer discutir Dos teus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Música